Chegamos aqui em Rondônia, Porto Velho, a gente vai visitar aqui algumas coisas aqui e começar pelo mercado cultural. E esse aqui é o almoço que serve no Centro Cultural. R$16,00 a vontade e aí a carne vem essa quantidade aqui. Pertinho da Casa Cultural tem a Universidade Federal de Rondônia, um prédio aqui bem bonito. E agora a gente está indo para a Praça da Caixa d'água. Que é ali ó, já dá para visitar elas ali. E aqui agora a gente tem aí as Três Caixas d'água, também conhecida aí como as Três Marias. Ela fica bem no centro da cidade, na praça que leva o mesmo nome, essa pracinha aí. E a primeira foi erguida em 1910 e posteriormente as outras duas até 1912. Tem uma plaquinha informando no local aí. Foram projetadas e construídas aí pela Chicago Bridge e a Iron Works de Chicago, conforme informações aí que a gente conseguiu obter. São três tanques de forma cilíndrica, cobertos aí com chapas de metal de forma cônica. E é bem legal que é bem da época aí, né, da ferrovia, né. Então tem bastante história aí, pode armazenar até 200 mil litros de água lá. Aqui agora a gente tem aí o Palácio Presidente Getúlio Vargas, né, que hoje funciona como museu. Ele foi inaugurado em 1954 e é considerado um dos prédios mais importantes aí do estado de Rondônia. O prédio começou a ser construído ainda na fase do território federal do Guaporé. E até 2015 funcionou como a sede administrativa do governo. Atualmente aí funciona o Museu da Memória Rondoniense, que tem um espaço dedicado aí a contar a história, né, da região aí. E para visitar o museu, ele fica aberto de segunda a sexta, de 9 às 17 horas. Então é um lugar aí que a gente recomenda aí, fica bem em frente ao mercado ali, municipal ali. Vamos conhecer agora o mercado central. Ele fica de frente aqui a estrada de ferro Madeira Mamoré. Ali é o Rio Madeira. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa locomotiva aqui, ó. Número 14. Olha que legal aqui, ó. Os rodeiros dela aqui. Simbolizando aqui pro lado de fora. Olha ela aí. Olha ela aí. E estamos saindo agora de Rondônia, Porto Velho. Caiu uma chuva. Achei que ia chover mais forte, mas não choveu tão forte não. E aí agora... E aí agora nós vamos começar a BR-319. A tão falada e esperada BR-319. Em 2,7 quilômetros. Na rotatória, pegue primeira saída em Avenida dos Imigrantes. A intenção é chegar em Humaitá. Humaitá ele já fica na Transamazônica. É caminho da Transamazônica. Mas o nosso destino aí tem que pegar a BR-319. Daqui a pouquinho a gente vai cruzar agora o rio Madeira. Daqui a pouquinho já. E assim que a gente atravessar o rio Madeira, eu vou mandar mais um pouco. A gente já vai passar para o estado do Amazonas. Vamos já chegar no estado do Amazonas. Mais um estado por currículo. Vamos ver o que nos espera nessa tal de BR-319. Vamos ver se é isso tudo mesmo. O pessoal fala. O que a gente vê no YouTube. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso aí. Vamos ver. Porto Velho, Rondônia, só para ficar mais empolgante começou a chover, né? Porto Velho, Rondônia, Rondônia, Rondônia Rondônia, 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 Rondônia Desde o quadrinho que saiu de Giparaná Humaitá, Manaus E o fluxo de caminhão está em continuo ainda E o fluxo de caminhão está em continuo 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 ainda E o fluxo de caminhão está em continuo ainda E o fluxo de caminhão está em continuo ainda E o fluxo de caminhão está em continuo ainda